Oi, dá licença que eu cheguei agora Eu bato palma, eu também bato pé Eu mando um beijo, eu conto uma história E o seu nome você diz como é E aí meus amigos do G1, G2 e G3 Como é que tá em casa? Como é que estão vocês? E pra nossa brincadeira começar da minha cartola Uma história eu vou tirar Era uma vez uma bailarina que queria conhecer o Boto Rosa Uma bailarina muito especial que se enfeitiçou pelas imagens do Boto E quis ir até a casa dele Gira, 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 um, dois, três Gira, 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 gira outra vez Para no ar enfeitiçar De beleza esse lugar Gira, 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 bailarina Enfeita o mar de ar De purpurina Para no ar enfeitiçar De beleza esse lugar Pula, 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 bailarina Enfeita o mar de ar de purpurina Para no ar enfeitiçar De beleza esse lugar E a bailarina foi enfeitiçando todo mundo Girando, girando Mas na verdade Quem ela queria conhecer era o Boto Rosa Ela decidiu entrar pela floresta dentro A bailarina entrou na floresta E queria encontrar as águas da floresta Para ver se o Boto estava por lá Mas o primeiro amigo que ela encontrou Não foi o Boto Rosa, não Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré, poio Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré, poio Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Eu sou jacaré, poio Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Eu sou jacaré, poio Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré, poio Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Eu sou jacaré poio Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Eu sou jacaré poio Ah, eu estou vendo que você veio procurar o boto O boto não está por aqui, não Ah, seu jacaré, o boto não está por aqui Poxa, tudo bem, mas você viu ele? Ele está sempre junto com a formiga Vocês podiam ir até a casa da dona formiga Ah, eu acho que eu vou com vocês Pelo menos até a casa da dona formiga, vamos lá Formiga! Quem está aí? Sou eu Eu? Eu quem? O seu jaca Jaca? O que você quer aqui? Eu quero chamar você para dar uma voltinha Voltinha? Ai, não vou, não vou e não vou Vou ficar aqui na minha casa Ué, por que, dona formiga? Ah, porque eu estou um pouco esfriada É, assim Ah, tá bom, dona formiga A gente está procurando o boto Você não quer vir com a gente? Dona formiguinha, vamos passear Dona formiguinha, vamos passear Ai, eu sinto muito Hoje não vai dar Está chovendo muito Eu posso me molhar E se eu pego uma gripe Eu dano a espirrar Saúde, formiga E olha quem está vindo ali É só a formiga espirrar que ele vem É o boto rosa O Boto da Amazônia O Boto cor de rosa Enche o rio de mistérios E suas águas ficam mais formosas O Boto da Amazônia O Boto cor de rosa É a história do boto Que vem cantar O Boto da Amazônia O Boto cor de rosa Enche o rio de mistérios E suas águas ficam mais formosas E nesse dia A bailarina aprendeu Que o nome do Boto rosa É Uau Iará Vamos falar juntos? De novo, juntos? Um, dois, três E já Uau Iará É Então vamos lá Tchau, tchau, gente Até semana que vem Uau Iará É a história do boto Que vem cantar